Galera, rapaziada, eu comprei aqui galera algumas calculadoras e nesse vídeo galera eu vou passar para vocês aqui qual é a melhor calculadora para você comprar em 2023. Galera, eu vou passar para você aí a dica de qual é a melhor. Se você sempre precisa usar uma calculadora e não sabe qual a calculadora comprar, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou passar para vocês aqui, beleza? Então galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima, estou aqui para começar mais um vídeo para o canal. Quero pedir galera para você que ainda não é inscrito nesse canal aí, que dê essa moral porque eu subo vídeo novo toda semana aqui na plataforma do YouTube para você não perder nenhum desses vídeos. Faça sua inscrição e também quero pedir para você que metralhe esse vídeo galera com o teu like. Galera, o like tem algumas pessoas que não sabem o que é. Esse dedinho mais ou menos que tem aqui assim ó. Clica nele que você clicando você está ajudando demais o canal porque o algoritmo do YouTube quando você deixa o like ele passa a entregar esse vídeo, ele manda esse vídeo para mais pessoas. E se você gostou galera também da minha dica que eu vou dar para vocês aqui. Galera, deixa aí o seu comentário e vamos lá rapaziada, sem enrolação. Aqui não tem enrolação, vou passar tudo para vocês aí para que você fique sabendo qual é a melhor calculadora para você comprar. Galera, como eu falei para vocês, eu comprei aqui galera, eu tenho algumas calculadoras aqui e elas estão aqui tá. Deixa eu pegar aqui ó. Deixa eu conferir aqui quantas foi galera. Aqui ó. Olha aqui ó. Veio duas dessa aqui ó. Dessa maior tá. Essa aqui é a de 12 dígitos aqui. A MX 12 tá. Veio duas dela aqui e veio aqui galera dessa menor aqui veio 4 ó. Aqui ó. Dei 4 dessa aqui ó. Tá. Dessa menorzinha aqui. Então, o segredo tá aqui galera. Essa aqui ó. Como vocês podem ver, todas elas são da marca Cássio. Tá. Comprei elas de todo, não tem outra marca. É a mesma marca. Tá. Então, deixa eu passar para vocês aqui. o seguinte, eu tenho essa aqui galera ó. Tá vendo? Essa aqui, aqui eu uso. Essa calculadora tem, tem mais de 5 anos que eu tô com ela. Então, por que que eu só tô comprando essa marca aqui? Porque antes galera, eu ia comprar, para meu uso eu comprava aquelas calculadorazinha mais barata, entendeu? Procurando sempre pagar menos. E eu acabava me ferrando, porque eu comprava calculadorazinha mais. Durava poucos dias, a bicha travava isso aqui ó. Tá. Esse, o botãozinho dela aqui ó. Trava, não funciona, não liga. Então, o que que aconteceu? Fui, comprei essa aqui. Eu fui lá no comércio e eu comprei essa daqui. Galera, eu tô com ela aqui ó. Deixa eu ligar ela aqui ó. Tá vendo? Funcionando direitinho. Tá. Nunca me deixou na mão. Tá. Não deixa na mão. E o que é mais top nessa Essa calculadora aqui, galera, é o seguinte. É porque ela é, ela não é recarregável, ela não é a bateria, não é a pilha. Essa, essa calculadora aqui da marca Cássio, ela é solar galera. Cara, é uma das coisas mais top, mais bacana que eu gosto nela. É solar, tá? Tá bem aqui ó. É um sistemazinho solar. É muito top demais. E qual é a vantagem dessa calculadora? Primeiro, galera, eu comprava as calculadoras mais baratas chinesas. Era por isso que eu tomava prejuízo. E essa calculadora aqui, galera, ela é de tecnologia japonesa. QD? Tá bem aqui, acho na maior aqui, tá? Tá bem aqui, rapaziada. Ó, QD? É tecnologia japonesa. Aqui ó. Aí, quanto é que custa o preço de uma calculadora dessa aqui, ó? Essa daqui, ela tá custando R$52,00 aqui. Eu vou vender ela R$52,00. Essa daqui, ó, que é a menorzinha, tá? Ela é R$36,00. É o preço que eu vou vender ela. Agora eu vou passar pra vocês aqui qual é a melhor calculadora, comprovadamente, a melhor pra você comprar, tá? Eu separei bem aqui, galera. A melhor calculadora, galera, por incrível que pareça, é da marca Cássio. É dessa mesma marca aqui. Ela é a FXCS, tá? R$50,00, galera. É a melhor calculadora de 2023. O preço aqui das outras dessas mesmas aqui, ó, que eu comprei aqui, você pode encontrar ela lá na, tipo, na Amazon. Tem, vai dependendo muito do valor de, de, do tamanho. R$48,00, é uma diferença muito pouca aqui, né, da minha. R$48,00, 22 centavos, R$62,73 centavos. Já no Mercado Livre, você encontra ela aí por R$39,43 centavos. Então, galera, fica aqui a minha dica, tá? Mesmo que você não compre essa daqui, a Cássio, a FXCS50. Gente, se você tá precisando de uma calculadora, compra essa aqui, tá? Pode comprar, porque a calculadora é top demais, ó. Ela tá aqui dentro dessa embalagem. Eu vou já ligar uma dela bem aqui pra vocês verem, ó. Com essa maior aqui, ó. Ó. Olha aí, galera, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Ligou, ela liga, tá? Funciona mesmo, a calculadora é muito top, é muito boa essa marca aqui. É a melhor marca que tem. Então, como vocês podem ver aí, como eu... Essa aqui, que é a de eu usar aqui na loja, ó. Ó. Mais de cinco anos, galera. Mais de cinco anos. Não trava. Uma ótima calculadora. Então, rapaziada, fica aqui essa dica pra vocês aí, tá? Ah, tem gente que fala, não, mas ela é muito pesada. Galera, é muito... Eu não sei como é que alguém acha uma calculadora dessa pesada, tá? Eu acho leve, entendeu? Então, fica a minha dica aí, tá? Espero, galera, que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Também quero agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Mais uma vez, eu quero pedir pra você, galera, não saia do vídeo sem se inscrever no canal. Sem deixar o like e também o teu comentário. Um forte abraço pra todos vocês aí no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça, a marca da calculadora da melhor é Cássio.